Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio de Sims 4. Antes de começar a jogar, quero mandar beijinhos, porque vocês pediram-me novamente para mandar beijinhos, e eu vou fazer isso. Quero mandar um beijinho à Fernanda Pais, que me pediu um beijinho. Fernanda, um beijinho muito grande. Obrigada por assistires aos meus vídeos. Quero mandar um beijinho também para a Ana Green. Obrigada, Ana, também por assistir aos meus vídeos, por comentários, por deixares o teu like, por partilhares. Um beijinho muito grande. E quero deixar também um beijinho à Tatiana Sims, que, como eu vos disse, no início desta temporada, foi a Tatiana que me deu a dica de começar com uma Sims um bocadinho mais cheinha, mais gordinha, e de tentar, aos poucos, conquistar o homem, o Sims, que seria a paixão dela. Neste caso, foi o 7. Obrigada, Tatiana, pela sugestão na altura. E um beijinho muito grande também para ti. Estamos aqui na nossa casa, que é linda. Eu adoro esta casa, eu adoro esta casa, eu adoro esta casa. Eles vão todos dormir. O que é que ali está? Eles não vão todos dormir, não. Afinal, ah, é este. Aí ali vai ele. Vai-se embora, finalmente. Obrigada. E o que é que anda aqui? É esta criancinha. Oh, meu Deus, criancinha rebelde. Tu devias estar a dormir, mas ela está enervada. O que é que aqui está? Ui, vejam como ela anda. Vejam como... Vejam como ela anda. Meu Deus, ela está mesmo danada. Está chateada com a vida. Disseção de ensino fundamental. E a dela? É domingo. Não, ai, meu Deus, então como é que ela... Olha, vais fazer os trabalhos, não quero saber. A seguir, vais fazer os trabalhos porque, realmente... Estou no comeste. Comer também, incrédulo. Coitada. Coitada, que ela assim não consegue fazer nada. E a seguir vai dormir. Eu achava que ela já se tinha ido a deitar, mas afinal nem se deitou, nem fez os trabalhos de casa, nem nada. Ela não fez nada, meu Deus. Ah, uma coisa que eu vos tinha de que ia fazer e não fiz. Não fiz, não é abrir a galeria, Cláudia. Não é abrir a galeria. É ir ao modo de construção e pôr as luzes. Luzes! Se eu esqueci estas luzes. Eu estou mesmo a falar à sopinha de massa, meu Deus. Eu estou mesmo muito sopinha de massa. Vou pôr aqui porque senão não consigo eliminar nada. Aqui. Aqui. Se bem que... Ah, eu vou pôr aqui. Deixou. Vai lá. Vai lá. Deixou. Deixou. Não. Depois ali dizes que não consegues entrar. Ai, 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 ai. Isto não eliminou grande coisa, mas... Mas o que é que eu hei de fazer à minha vida, não é? O que é que eu hei de fazer à minha vida? Ah, então, porque é que... Não deixas? Se calhar outra aqui deste lado. Será que dá? Não está lá muito giro porque é que ele tem ali uma... Tem ali uma janela. Mas eu não quero ser... Está bem. Eu... Não dá. Não me deixa. Ah! Ufa, que eu estava a tentar subir e... Vou tentar fazer o mesmo com esta. Não sei se vocês estão a perceber que eu estou com alguma dificuldade. Consigo. Não consigo. Não consigo. Ah, já está. Já está. Será que ele deixa eu pôr aqui no pilar? Não, não deixa eu pôr nada no pilar, coisíssima nenhuma. Pronto, está bem. Já está. Já está. Já está. Está muito escuro. Está muito escuro aqui, meu Deus. Meu Deus. Escondei-o lá aqui atrás da... Pronto. Pronto, 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 pronto. Não é que... Não é que resultou assim muito, mas... Acho que já se viu um bocadinho mais. Já se viu um bocadinho melhor. Está a começar a escurecer. Também aqui em casa está a começar a escurecer, portanto... Vamos iluminar. Filha, vai... Esta rapariga tem que ir dormir. Esta rapariga tem que ir dormir, mas ela nunca mais... Ai, viram que ela foi... Ela foi buscar o prato. Ela não se levantou para dar a volta. Linda, linda. Olha aí, este já acordou. Ele não acordou demasiado cedo. Acordou. Eu vou voltar a dizer para ele ir dormir, porque ele acordou super cedo. Não é ela. Não é ela. É ele. Ele. Dormira. Olha, papai, esta gente... Esta gente deixa-me tudo... Deixa-me tudo... Depois de dormir vais limpar. Pronto. É isso mesmo. Depois de dormir vais limpar. Porque, de facto... Então... Não quero mesmo dormir. Ui, nós só temos uma casa de banho nesta casa. Estamos feitos. Estamos feitos. Quanto é tanta gente cá dentro. Estamos feitos. A Mariana continua a dormir. A Silvana também. O Enk, a mesma coisa. Olha, Enk, acorda lá. Acorda lá com o Enk. O Enk é um giraço. Vai lá cozinhar, Enk. Servi café da manhã para toda a gente. Vai servir café da manhã. E o 7 vai treinar. Eu juro. Eu juro que... Eu nem sei o que é que é isto. Vamos lá ver o que é que é isto. Eu, antes de começar a jogar, o Sims disse que tinha uma atualização para fazer e que ia resolver bugs. Pois é, não resolveu os meus. Não resolveu os meus porque eu continuo cheia de bugs. Eu não. O jogo. Não sou eu que estou cheia de bugs. É o jogo. E a Mariana? Ah, ela... Ui, meu Deus. Diagrama matemático. É lá. O que é que é isto? O que é que é... O que é que é... Ai, coitada. O que é que ela tem? Está cansada? O que é que é que é que lhe se passa com ela? Ui, que ela já está maluca. O que é que ela já está maluca? O que é que é que ela quer fazer? O que é que ela quer fazer? Estou um bocado baralhada com o que é que ela quer fazer. Vamos aqui ver. Porquê? Ah, está aqui a comidinha preparada. Está aqui a comidinha preparada. Isto é o que a gente quer. põe-la no frigorífico. E aqui o nosso... O nosso bilhote. Será que ele fez os trabalhos de casa? Não. Não fez os trabalhos de casa, meu Deus. Não fez os trabalhos de casa. Ui, que elas estão... Não, completamente enamoradas uma com a outra. Completamente. O 7. O 7 continua a querer casar-se com a Mariana. E a Mariana? O que é que a Mariana quer? Conhecer a Luana? Quero... Ok. Quero tomar um ducho. Está bem, filha. Vai lá tomar um ducho, então. Ah, olha. Ela apanhou o peixinho. Será que os podemos pôr... Ah, não. Os podemos pôr no frigorífico. Está bem. Está bem. Não deixa. Não deixa. Esta Silvana está super sexy. E o Wank. E o Wank também. O Wank é um borracho. Meu Deus. Meu Deus. Para lá. O que é que esta criança tem? Tomar uma ducha. Ai, não pode porque o outro está lá dentro. Está bem. Já vais a seguir. Não te preocupes. Ah, vai. Lá vai ela se expulsa outra vez. Por amor de Deus, despacha-te. Estás à meia hora na casa de banho. Má uma ducha. Vai lá outra vez. Vá. Expulsa-o. Expulsa-o. Ah, pronto. Anima-te lá, rapariga. E ela vai a seguir, vai conversar. Olha, vai-se apresentar à Silvana. Porque ela ainda não conhece a Silvana. Meu Deus. E o Lucas. O Lucas. O Lucas é uma criança feliz. O Lucas é uma criança feliz. E ele vai assistir ao canal de... Canal infantil. Canal infantil. Ele vai assistir ao canal infantil. É isso mesmo. É isso mesmo. A Silvana e a Mariana estão doidinhas uma com a outra. O que é que ela quer? Quero fazer uma amizade. E quero conhecer a Luana. Ela ainda não conhece a Luana. Como é que isto é possível? Vai lá. Vai lá conhecer a Luana. Vai lá entreter-te com a tua filha. Olha, vai convidar a Luana para dançar. Divirtam-se lá as duas. Amigável. Conhecer. Divirtam-se as duas. Yeah. Então. Iguaizinhas uma à outra. Iguaizinhas uma à outra. Se bem que a Luana dança muito melhor. A Luana dança com muito mais vigor. A limpa, mais animada. Vem dançar. Para estão giras. Super giras. Vai discutir estratégias de jogos. Exatamente. Vem dançar connosco. Vem dançar connosco. Convida a Lucas para dançar. Lucas, vem dançar também. Junte-te a nós, Lucas. O Enk vai jogar com ela. Entrar no jogo. Vá, diverte-te. Vai lá, Lucas. Vai lá dançar. Vá, diverte-te. Todos a dançar. Não é trocar de roupa. Oh, então. Vamos lá reclamar dos pais. Pedir dicas de digitação. Exatamente. Gritar não, por favor. Vamos lá animá-los. Eles... Ih, vamos ao parque com eles. É isso mesmo. Vamos ao parque com esta criançada. Aqui estão eles. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos brincar. Nós vamos brincar. Aqui nos correr... Não. Não dá. Não dá para ir brincar os dois. Vamos lá. Pô-los a divertirem-se. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Para eles se tornarem grandes amigos um do outro, tem que ser. Isto tem que ser assim. Ui, peraí lá. Peraí lá. Senão eu não consigo. Eles andam mais pressa do que eu. Eles andam muito mais pressa do que eu. Portanto, fazer piada sobre os professores. Elogiar. Ai, não consigo fazer mais nada. Pois não. Coitadinha. Coitadinha. Eu insisto. Não há crianças para nós conhecermos aqui. Nós queremos conhecer crianças. Tem que haver outras crianças, então. Onde é que anda a miudagem desta cidade? Onde é que anda a miudagem desta cidade? Não andem lá nenhum. Meu Deus. Vamos lá que é para eles ganharem habilidade motora. Como a Tatiana e a Ana me disseram. Ah, um amiguinho. Um amiguinho, finalmente. Amigo, amigo. Vamos conhecê-lo. Vamos fazer amizades. Amigo. Apresentação amigável. Deu-lhes os dois. Que é para eles os dois serem amigos. Todos serem amigos. Aquela já é adulta. Aquela já é grande. É mexer no lixo. Oh, meu Deus. É mexer no lixo. Oh. Ui. Hum. Não gostei. Ah, olha. Vão-se sentar aqui. Olha, aproveitem-me para comer. O que é que aqui está? Hambúrguer. Exatamente. Olha, é esse mesmo. Ah, como eles são espertinhos. Então e o nosso amigo? Então e o nosso... E o nosso amigo? Olha o outro. Olha o outro. Vamos brincar. Por amor de Deus. Vai-te lá apresentar. E ela também, então. Foi isso que eu lhes disse para eles fazerem. Porque eles não... Oh, eles não fizeram nada disto. Apresentação amigável. Entrar na aventura pirata. Simba. Simba. Olha, levou o prato e tudo. Ah, desenrascada. Ela é super... Olha, olha, olha. Então, que perigo, meu Deus. Que perigo. Que perigo. Oh, meu Deus. Vamos lá conhecê-los. Os reclamados pais. É pá, este a gente passa a vida a reclamar dos pais. Luana atinge o nível. Seus habilidade motora. É lá. Torná-los super amigos, hã? E deste também, então. Convidar a Cláudio. Olha, chama-se Cláudio. É o Cláudio. E quem é que é que aqui está? É lá. Tanta gente ao pé de nós. Uh, ela é... É Helena. Ainda não conheci a Helena também. E a Márcia. Perguntar sobre a velhice. Vamos perguntar sobre a velhice. Ahn... Ela é super despachada aqui. Super despachada. Ahn... Ainda não te apresentaste àquele amigo? Olha, vamos rir dos adultos. Oh, meu Deus. Vamos contar uma história escandalosa. Xingar não. Xingar não, por favor. Xingar não. Amigável. Iniciar a esmar-se com doces. Ui. Pedi dicas de digitação. Vamos ficar a conhecer os mais velhos. Vamos conhecer os mais velhos. Mas estava aqui um amigo novo. Temos outro amigo aqui. Outro amigo. Yeah. Olha, olha... Oh, meu Deus. Olha para este. Olha para este. Oh, meu Deus. Apresenta também com ele. Apresenta também a esta... A Luana. Acaba de descobrir que a Helena tem traços românticos. Oh, meu Deus. Ela trepa de todos os lados. Ela trepa de todos os lados. Que horas são? Ah, ainda é cedo. Ainda é cedo podemos brincar muito mais. Escorregar pela preencha. Olha lá. Ele quer conhecer a Mariana. O que é que ela tem? Ah, está desconfortável. Ela quer ir à casa de banho. Meu Deus. Eu tenho que levar-a à casa de banho imediatamente. Ui, 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 ui. Vai lá, vai lá rapidamente. Vai lá rapidamente. E a seguir vem... Ui, não consegue escorregar pela preencha. E ele? Ai, ele também tem que ir. Vai lá, vá. Vai lá e depois voltas. Onde é que ela... Ele anda aqui. Imenso amigos. Imenso amigos aqui no parque. Josefa. Josefa. Ela quer fazer uma amizade. Como é que ela vai escorregar pela... Ai, ai. Então. Onde é que ela anda? Vai lá escorregar pela preencha. Como é que ela escorrega pela preencha? Como é que ela... Onde é que se escorrega? Ai, é ali. Ok. Ah, ok. Já percebi. Já percebi. Já percebi onde é que se escorrega com a preencha. E ela quer fazer uma amizade. Portanto, vamos lá. Falar muito com alguém. Ui, quando está uma piada nojenta. Super animado. Este rapaz super animado. Conversar sobre o animal favorito. E eu não deixo ela fazer mais nada. Olha, ele bem que podia ir jogar. A Silvana trouxe 200. Bem, a gente bem... Ui, temos tanto dinheirinho. Meu Deus, temos tanto dinheirinho. Olha esta. Nível social 4. Esta rapariga... É uma animação. Ela é uma animação. Brincado faz-se de conta. Ah, então... Pois é, eu tinha dito ele para ir jogar. Depois disse ele para se vir apresentar. Meu Deus, eu não decido o que é que... Ah, não é ela. É ele. Vai lá jogar, vá. Olha, já perdi esta vez. Já era. Já perdi esta vez. Olha, é assim. É assim. Está na hora de ir para casa. Está tardíssimo. E esta pequenada não pode ficar na rua até às tantas. Não. Não podem ficar na rua até às tantas. Nem pensar. Vamos dar o exemplo. Ah, mas olha. Vão levar os amigos. É isso. Vão levar os amigos para casa. Ah, tanta gente. Tanta gente. Meu Deus. Vá tudo. O que é que eu vou fazer? Eles têm que ir comer qualquer coisinha, não é? Comer uma refeição rápida. Coitados, não há comida nesta casa. Não há comida nesta casa. Comer uma refeição rápida. Mingau de aveia. Quem é que lá está em casa? Enk. Enk, meu querido. Já sabes o que é que te espera. Vais cozinhar. Servir jantar. Macarrão. Esta Silvana, o que é que faz da vida dela? Esta Silvana... Esta Silvana nasce para assim cá em casa. Quer dizer, não se vejo de outra maneira? Uuuuh. Tão apaixonadas que elas estão. Tão apaixonadas que elas estão. Assistir ao canal de romance. Não, ela não vai assistir a romance. Não, vai assistir. Assistir ao canal de... De, de, de culinária. Bem precisam. Bem precisam de assistir ao canal de culinária. Olha o amiguinho aqui no meio. E o outro amiguinho, onde é que anda? O outro amiguinho... Hum... Não está aqui. Não. 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 A Luana está... Ah, está aqui! Está com esses cereais? Vai ativar a aura emocional. E as pessoas? Coitadinhos. 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 A Silvana... O que é que a Silvana quer? Ir até ao bar. Conhecer uma pessoa nova. Então, mas já podes conhecer uma pessoa nova, olha. Apresentação amigável. Apresentação amigável. Fazer... Fazer crítica... Crítica de alguma coisa. Fazer crítica de trabalho. É o que ela quer. Ela quer fazer uma crítica de trabalho. Tudo bem. Vai fazer uma crítica de trabalho. Olha lá! Aquela está toda animada. Meu Deus! Toda animada. Ok. Ela vai dormir. Esta vai dormir. É isso que eu vou fazer. Eu vou pô-la a dormir. Mas... A Mariana... A Mariana o queria há pouco. Esta família é muito animada. Gostam de toda imensa dançar. Continuar. Vamos cá ver o que é isto. Compartilhar ideias. Vai ser com o 7. Discutir... Técnicas de ginásio. Será isto? Será que isto é suficiente? E então? Ui, ui, ui. Vamos lá puxar isto para a frente para ver no que é que isto dá. O que é mais acaba? Olha, isto vai-se embora. Também já é tarde. Vais continuar, filha. Tu vais continuar. Deves pensar, Debs. Esta criançada... Ok. Olha, acordar a irmã. Oh meu Deus, vai acordar a irmã. Ela tem que se acalmar. Ela... Ela... Esta jovenzinha tem que se acalmar. Vai dar um abraço a ele. Vai conversar. Isto que vai dormir. Vê lá se te acalmas assim. Vê lá se assim te consegues acalmar. Ui, esta está... Vender. Vender para o colecionador. Imoldurar tela. Vender para o colecionador. 88. Hum, está bem. Não foi mau. Não foi mau de todo. Não foi mau de todo. E vamos... Vamos para lá dormir. Vamos para lá dormir. Tem que ser... Ui, que abriu os olhos. Já abriu... Olha, o 7. O 7 a ver o que é que eu estou a fazer. O que é que o 7... Ser amigável com o Hank. Me dar um abraço a chegar de alguém. Quero fazer uma amizade. Oh, oh menina. Vai-te deitar, filha. Vai-te deitar. Vai-te deitar. Está na hora de os pôr todos a dormir. Todos a dormir. Está na hora de os pôr todos a dormir. Este menininho aqui também. É isso que eu vou ter que fazer. Porque está tardíssimo. E esta gente anda aqui toda a passear de um lado para o outro. Mas... Já está feliz. Já está animada. É isso que se quer nesta família. É pessoas felizes e animadas. Amigos. Segui a vossa dica. Segui a dica da Ana e da Tatiana. Levei-os para o parque para treinar em habilidade motora. A Luana já está com nível 6 na habilidade motora. Ela está... Oh. Pro. Pro. Ela até sobe as escadas com o prato da comida na mão. Está super, hiper, mega, pro em habilidade motora. Portanto, vai ser uma criança elegantíssima. Escrevam o que eu vos digo. Ela vai ser elegantíssima. Amigos, gostaram? Se gostaram, deixem a vossa opinião. Deixem um comentário. Deixem também o vosso like. Partilhem com os vossos amigos. Porque pode ser que eles ainda não conheçam o meu canal. Pode ser que eles gostem. Pode ser que eles subscrevam. E que fiquem. Tal e qual como vocês. E voltem para o próximo vídeo. Obrigada, amigos. Adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.